Vai cair, ó É, vai cair Gente, sai daí, mano Vai cair, eu tô falando sério Vai, vai, puxa Puxa Gente, olha aí, eu sou o cabelo Fala aí, galera, eu sou a Lujani Oliveira e tô muito plena hoje E eu quero só ver quem é que vai adivinhar o que vai acontecer hoje Na verdade, eu esqueço que eu sou a Lerga e vocês já sabem Porque você viu o título, você viu a capa Mas enfim, né, gente Hoje eu vou trollar a Mamis Poderosa, mas só que é uma trollagem Que é tipo assim, nível castigo, eu acho Não sei, vamos ver o decorrer desse vídeo Mas antes, já explode o dedo no like Deixar muito, muito like nesse vídeo aqui Se inscreve no canal Porque estamos rumo a 10 milhões de inscritos Aproveita e me segue nas minhas redes sociais Que vão estar aparecendo bem aqui na tela E agora, bora pro vídeo Então, galera Eu, meu pai, o Rian Vamos dizer a família inteira Corta minha mãe, né Porque esse presente aqui é pra ela Presente de aniversário Uma TV enorme de 82 polegadas Só que Chegou antes da hora, né O aniversário gabinete é dia 10 de agosto E já tá aqui o presente dela Então, gente Negócio desse tamanho aqui Tem onde esconder, pai? Não Não tem onde esconder Então, a gente vai ter que trollar a minha mãe Que vai ser incrível Vai ser super, hiper, mega surreal E tem mais um porém A gente quer trollar ela de alguma forma E ela já tá chegando Porque ela foi na rua Mas já tá chegando, né, pai? Sim Eu não sei nem como explicar mais ou menos o que vai acontecer Mas eu vou dar um spoiler A gente vai subir essa TV por ali, ó Com uma corda A gente vai falar que ela A ideia é fazer que ela Deixe essa TV no quarto dela Isso Só que ela já tem uma TV Lá no quarto dela, né Sim E essa TV não passa ali, né Não Gente Então Vamos ver qual vai ser a reação dela Vocês já vão entender melhor Ao decorrer dessa trollagem Então assista esse vídeo até o final E agora é só esperar ela chegar Pum! A gente viu ali na imagem da câmera E a gente viu ela chegando na rua Acho que ali já é o pé dela Ela deve estar tentando abrir Não deve estar funcionando, eu prometi Pra dar a mão suada Ué, cadê ela, pai? Ixi Vai, fuma ela Fuma ela Que isso, pai? Cadê ela? É paparazzi Paparazzi Vai, pai, vai, pai Um, dois, três e... Parabéns Já o aniversário é só 10 de agosto A gente sabe A gente não errou a data do seu aniversário Na verdade, foi muito cedo A gente tem uma prensão Um presente legal pra você Aí a gente comprou a sua devia aqui De 82 polegadas Só que no prazo Ia chegar... Não nos traga a surpresa Vai, fala, no prazo Ia chegar a titular mais pra perto do seu aniversário Só que chegou agora Olha o tamanho da TV Muito grande Não tem onde esconder Então a gente tinha que te dar hoje Então feliz aniversário Já, mas adiantar Obrigada E ali a gente vai colocar a TV lá no seu quarto Muito bem Na verdade, no meu quarto já tem um bebê Mas é desse tamanho? É direito a 2 polegadas? Não, mas esse aqui é muito grande Não vai dar Vai sim É isso, gente A gente até mentiu, né, Flélio? Não Vai dar certo E a presença, né, mãe? Não pode fazer isso, né, mãe? Eu sei que não pode Mas é melhor colocar aqui na sala Não, mãe A gente comprou pro seu quarto Que isso, gente Ela é muito grande Mas gostou? Amei Então, ela está linda na sua quarta Mas é muito grande, Júlia E agora? Não, calma Vai dar certo Filma aqui pra gente saber Já vamos levar pra lá, já Já vai levar? Gente, mas eu acho que isso não vai dar certo Porque lá o meu quarto Nossa, gente Não vai dar certo Real Real, Lohan Não, não Isso vai acabar caindo Real Não vai dar certo Não vai dar certo É um pouquinho pesada, viu, mãe? Um, dois, três Ai, não vai dar, tá aí Real, 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 real Não, não, gente Não vai dar Não Não Olha aqui Não vai dar Não vai dar Isso vai acabar caindo Não vai dar Caramba Volta pro mesmo lugar Não dá, né? Não Não Não, não Vocês vão acabar Deixa eu não cair a televisão, hein? Devagar Eu vou lá em cima, gente Rapidinho no banheiro, hein? A gente vai arrumar um jeito De subir isso aqui Tá Cuidado, hein? Cuidado agora com a minha televisão Mas olha só Eu acho que a opção melhor É ficar aqui, ó Nesse paredão aqui A gente vai dar um jeito A minha mãe vai subir Que ela falou E a gente vai bolar aqui um plano Pra subir essa TV Eu vou no banheiro Rapidinho Galera, eu deixei vocês escondidos aqui Acho que minha mãe não vai nem reparar Mas se ela ver também não tem problema Porque ela já sabe Que a gente tá gravando E tem outra que vai ficar aí E a gente Eu e o meu pai A gente já fez todos os esquemas, tá? Já colocou corda Passamos rede E agora é a hora, neném De ver a reação da minha mãe Por isso acontecer E eu vou subir Eu vou puxar a mãe Acho que ela vai descendo Chama ela pra te ajudar Chama ela pra te ajudar Mãe! 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 Oi! Então fica... Eu vou lá pra ajudar, gente? A gente descobriu a maneira de fazer Tá seguro, tá com rede Gente, pode cair aqui? Não, não tem... Não tem como... Mãe, sabe por que não vai cair? Porque tá com rede e nem com corda E a gente foi bem forte Não vai cair não Vai cair daí, hein? Não vai cair não Melhor vocês... Melhor vocês pararem por aí Mãe, não é assim a NGV aqui? Vai cair e vai quebrar Tá com rede? Óbvio! Gente, tô aqui já, vou pronto Pode começar Olha isso, vai cair, Mãe Pode começar Eu vou segurar só pra te ajudar Vai Vai, vai, vai Isso vai cair, gente Pera aí Não vou nem ajudar Pra não ver o que acontecer Mãe, Mãe Vai, pai Isso vai cair Não vou nem ajudar Pera aí que eu vou pegar o negócio Pera aí Não, dá pra levantar a mão Ai, que empresa Vamos? Levanta pelo meio da caixa, filha Assim Que o outro vai durar Olha o que vocês estão fazendo Mãe, pega o negócio, Mãe Olha o que vocês estão fazendo Aquele negocinho pra piscina Rápido Isso aí vai cair Levanta mais, pai Isso vai cair Vai Vai Vai, vai Isso vai cair Isso vai cair Olha o que vocês estão arrumando, gente Isso vai cair Eu não quero nem ver Vai, vai Pra quem que tá fazendo isso, gente Mais, pai Sim Vai cair Eu não vou nem ter isso Vai cair A palhaçada Não, fica afastada Como assim? Ele ajuda tua mãe Me ajuda aqui, mãe Eu ia fazer como, pai? Peraí, o que que houve? Vai me ajudar? Não, acho que não Não, não precisa não Vai cair Tem que afastar ela do dia Gente, eu tô com o outro, pai Juro, você vai cair Vai cair Vai cair Não vou cair Não vou cair É isso Eu vou assistir Sabe a hora que você cair Como, pai? O Rony Isso, nesse lado aqui foi Gente Não fale nada Não vou falar nada Vou deixar crescer Tá quase Vai cair aí também, tá, Lohana? Ai, pai, tô cansada Vai Tem que afastar ela Não vou falar nada Você tem que ver Não, tá, Lohana? Hã? Não vai Não vai Vai ter ele Só o pai Enfia o cabo assim Pra passar Pera Pera, pera Não tô nem vendo, Lohana, sabe? Não, tô nem vendo Gente, eu sou lerda Alguém explica Isso vai cair Por dentro Por dentro Por dentro Isso vai cair O Rony Isso vai cair Isso Meu Deus Mãe, não, mãe Mãe, senta lá Mãe, eu percebo essa coisa Isso Agora Não, não Eita Faz pelo meio Faz pelo meio Caí as duas Logo de uma vez Olha, já quebrou Aí o negócio Passa o ferro Passa o ferro Aqui, ó Passa o ferro assim E deixa ele passado Vai Vai, passa Não Não, vai, pai Vou dar Vou dar a corda Vai, passa Gente, isso vai cair Vai, foi Isso vai cair, tá? Agora anda pra lá Hã? Agora anda pra lá Com isso Isso vai cair, tá? Pede pra tua mãe empurrar Agora vai Pede pra tua mãe empurrar Eu vou, eu vou Tá? Vai Gente, por que vocês vão fazer isso? Vai, vai pra parte Cantinho de cá, ó Cantinho de cá, cantinho de cá Mãe Ferinho, aqui vem, mãe Ah, foi Foi Foi, obrigada Bati o ferro Posso tirar o ferro? Vai Vai, pai, não tá saindo o ferro Não tá? Não Não foi Vai cair Sai daí, mãe Mãe, sai daí, mãe Eu vou te lembrar Vai cair, eu tô só um ferro Sai aí, pai Vai cair lá Vai cair Viu, conseguiu Viu, conseguiu Viu, conseguiu Tá vendo, meu, você fez drama, pai Meu, você estava de drama Eu queria, quer Mãe, sai daí, mãe Não, 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 não Eu vou te sacar junto Foi, agora Vai cair lá, ó Oi Vai, agora é só puxar Vai cair, puxa Vai, vai, puxa Puxa Gente, chora Mãe, ajuda a ela, Gorreiro Ajude a ela, Gorreiro Gorreiro Ajuda a ela Gorreiro Ajuda a ela Ajuda a ela Mãe, ela quer ir na vizena Mãe, a televisão A televisão Ah, 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 ah. Vocês fizeram que eu tava com televisão aí? Calma, calma. Eu escorri bem na hora que eu te envergonho, ok? Vocês fizeram. Me ajuda, Alô, é pra você ver? Me ajuda? Não, calma, calma. Quebrou, deve ser quebrado. Olha aí. Calma, calma. Deve ser quebrado. Caramba, que brilhante. Vocês quebraram a televisão. Molhou, molhou, molhou. Vamos levar lá, molhou. Não, abre aqui, pode abrir aqui. Eu não quero nem ver. Abre aqui. Eu não quero ver. Vocês quebraram a televisão. Eu não quero ver. Vocês quebraram a televisão. Eu não quero ver. Pela distância e caiu, quebrou, Alô. Quebrou, mãe. Desce. Aí, como é que vai abrir? Abra aqui. Quebraram a televisão. A senhora molhou também, né, mãe? Vai, Alô. Ajuda aqui, quebrado. Eu não sigo, cara. Vai. Nossa, mãe. Não cobrou. Vamos dar um presente pra ela. Ela se molhou toda. Não está na garantia. Não está na garantia. Não está na garantia. Não está na garantia. Vai, Alô. Vocês quebraram a televisão. Eu estou meio nervoso. Nervoso. Vira de cabeça abaixo. Vai, Alô. Vocês quebraram a televisão. Vai, Alô. Vamos tirar a televisão. O que você aí não sabia. Junto com a minha mãe. Então, você também foi trollado. Eu e meu pai agora. A gente vai tirar a TV daqui. Vai esconder ela. Porque, né? A gente vai nem morrer. Deixar uma TV rara cair no chão. Eu tô com medo. Eu tenho que tirar isso. Não. Eu fiz isso aqui, ó. Mas, vamos lá. Olha, tem um... Pera aí. Eu já não quero. Tem um lugar de chave lá. Aqui? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Se a minha mãe tiver chegado agora, já ia ter dado a mulher. Liga aí pra loja, pai. Cadê, Felicção? Liga aí pra loja. Pensei que tinha quebrado, né? Ah, mas eu tô fazendo folagem. É, folagem. Que chata, né? Não é nem pra trolá-la direito. É trollagem. É trollagem. Que chata. Eu tenho certeza que você estava desconfiando quando você começou a rir ali. Você desconfiou, né? Eu desconfiei esse, gente. Ela pulou na piscina e começou a rir. Eu tenho certeza que nessa tela já sabia. Na hora que eu balancei, eu falei assim, gente, isso aqui tá vazio. Mas eu tava puxando. Não, eu tava puxando, mas tá vazio. Eu vou dar um susto nele, desblocair na piscina. Aí na piscina. Ela já sabia da trollagem, então. Ela sabia da trollagem, né? Eu falei, eu falei. Ela sabia, ela era a rintinha dela. Ela caiu e tinha falta. Eu caí mesmo. Então explode dentro do like, gente. Tá lá atrás. Deixa o medo, Larizão. Quer ver, Larizão? Deixa o like. Não, faz pra deixar o like. Deixa o like. Explode dentro do like. Não vai ter medo de sal. Mas ela entra molhado? Não é? É que é isso. Vai arrastando o paninho, linda. Olha lá. Eu vou fazer o trabalho sujo, gente. Meu Deus do céu. Gente. Essa é a verdade. Essa é a gente que fez toda uma biarra, né? Pai. Sim. Mas ela é linda. É enorme. Aqui é de verdade. Ó, só vamos fazer aqui. Tá muito bem protegida. É, tem bem de verdade. Gostou da troll? Gostei. Ó, ele é bem protegido. Aham. Vocês arrasaram essa trollagem. Mas aí, Pai. Gente, explode dentro do like. Explode dentro do like. E deixa o comentário. Isso aí, vou trollar a criatura também. Não. A criatura só tá tudo me trollando. Deixa a mãe desde aqui pra eu trollar a minha mãe. Comenta aí muito. Deixa muito like nesse vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E... Beijos. Pum. Tchau. 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 Obrigado.